Música As bailarinas mantidas pela Fundação Setaporte na Academia Contrapasso embarcam no mês que vem para a Alemanha, onde vão participar de um festival. Já de Daniele, ainda precisam de recursos para a estadia em Berlim. A Fundação Setaporte disponibilizou uma conta bancária para ajudar as meninas a realizarem esse sonho. Os depósitos podem ser feitos até o dia 9 de fevereiro na Caixa Econômica Federal, agência 0345, conta corrente 0300635, dígito 2.